Música Chegamos já aqui na lojinha Estão aqui dentro dos negócios Tem muita coisa, muita coisa legal Estou aqui tentando ver Tem chupi-chupi gente, tem chupi-chupi Depois ela vai se pedir Estou aqui no chupi Não tem no chupi Tem barriga Estou aqui no chupi Estou aqui no chupi mas bigu Olá pessoal, eu sou a Kiara Flumena e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Flumena, vinheta. Sério. Ela vai dar minha nourinha. Então pessoal, no vídeo de hoje... Não. Joooooo. Então pessoal, o vídeo de hoje é o que eu já queria fazer há muito tempo. Ah, não precisa brincar. O vídeo que eu vou trazer hoje, ou que eu estou a trazer hoje, é um vídeo que eu já queria trazer há muito tempo. Eu estava muito ansiosa para gravar. Que é... Você pensará comigo. Deu para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que é... Provando doces da China. É assim, eu não tenho certeza se são da China, se são do Japão. Então, já sabem, antes do vídeo começar, já deixem o vosso like, comentar o que vocês esperam do vídeo. Então, eu deixei no início do vídeo algumas partes, algumas gravações de nós irmos para a loja. Mostrei um pouco do que a loja apresenta, dos produtos que a loja tem. E nós compramos algumas coisas e vamos provar aqui em vídeo para vocês. Eu trouxe aqui a minha escrava, a minha entregadinha, a minha amostra que era mordula. Não sou nada. E ela só fala quando eu mando. Por favor, fala. Oh, estamos chiques. Esquece. Temos produção. E a nossa produção é que vai nos entregar. As comidinhas são tipo snacks. Tem alguns doces, tem algumas coisinhas saudadas. E tem três bebidinhas. Eu não sei o que esperar do vídeo. Eu não sei se nós vamos vomitar nesse vídeo, mas eu não vou mostrar isso, claro. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de nos seguir nos nossos Instagrams. Ah, me subscrevam no meu canal. Então, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais. Vou deixar também o canal da Naira. A Naira tem canal. Então, vão lá se inscrever no canal da Naira. Ajudem ela a ser uma brônquera famosa. Então, é isso, pessoal. Vamos para o vídeo. Então, agora a nossa produção vai te entregar o primeiro snack que nós vamos provar agora. O primeiro snack. Vou começar que eu estou um pouco assustada. Então, eu vou tentar mostrar. São tipo uns camarões. Eu não sei se é camarão tipo de verdade. Biscoito. Ou se é um biscoito de camarão. Não sei. Mas podem ver. É assim. E já agora, por favor, assistam esse vídeo. Porque vocês, coisas no chinês, são muito caras. Eu acho que são coisas, tipo, normais que vocês encontrem em qualquer lugar. Então, eu acho que é por isso que está muito mais caro. Então, por favor. Eu fiquei pobre com esse vídeo. Então, por favor, curtam muito esse vídeo. Por mim. Pelo meu dinheiro. Pelo seu dinheiro. Pelo dinheiro. Então, nós vamos já que abrir. Mano, que difícil. Quem será? Que burra. E é tipo, vem vários. Tipo, não chega mal. Tirar um. A nossa produção também vai tirar um. Estou preocupado. Estou de abrir. Todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo tem que ir ao mesmo tempo. Ai, estou muito ansiosa. Eu acho que é um tips. Um, dois, três, velho. Ah, não, não, não. É mole. Não. Não é bom. Mas também não é, tipo, a pior coisa que eu já comi na vida. É, tipo, é uma mistura de doce e salgado. E tem um leve sabor de camarão. Acho que o sabor do camarão mesmo ficou lá na China. É comerciva. Mas tem um cheirinho de mofo. Então, se alguém gostar de mofo, aconselha. Então, vamos dar nota ao primeiro snack. Zero a dez. Eu dou um três. Porque, tipo, não é a pior coisa do mundo. Mas também não é a melhor. Porque é uma mistura de mofo com doce e salgado. Então, eu dou um três de dez. Eu dou um quatro de dez. Eu até achei que tu ia dar uma nota maior que a minha. Mas eu vou dar um quatro de dez. Tipo, não é tão mal. Mas, tipo, tem uma textura origem. Não tem uma textura origem. É, tipo, tão a ver. Tipo, uma bolacha que já foi aberta. E já não fazia aquele crush. E morde. Fica meio textura pra ti. Vamos já ao próximo. O próximo. É... Este aqui. Deixa eu focar pra vocês. Parece... Lace. Mas um lace que parece de... Não sei se é madeira. Esse é um pedaço de tronco. Às vezes é lace de tronco. Agora eu sei o que que é isso. O cheiro do... Muito acesa pra experimentar. Meu Deus do céu. Que cheiro horrível. Vamos descobrir qual é o sabor. Eu acho que esse é bom. Sei lá. O que que nós achamos que é bom. A gente vê se não é bom. Um, dois, três. Que sabor, que sabor. Que sabor. É mau. Não. Hum. Eu gostei. Eu gostei desse. Parece patos. Não. Não parece patos. Parece Pringles. Parece Pringles. Parece Pringles. Parece muito Pringles. Não parece que é um Pringles de madeira. Um Pringles de tronco. Não. Mano. É muito bom. Vai precisar uma prova. É muito bom. Eu gostei desse. Foi esse Pringles. Só que esse vem muito pouco. Acho que é por isso que vem um pouco. Porque é bom. Gostei desse. E esse até eu acho que nem foi assim tão caro. Foi menos que 100 mil de caixa. Próximo. Ah, nós não temos uma nota pra... Que, meu? Ah, sim. Nós demos nota. Bem, pra aquele eu dou um 9 de 10. Porque tem muito sabor de Pringles. Tipo, não é Pringles, né? Mas tem muito sabor de Pringles. Eu achei muito saboroso. O quanto é que dá? Eu dou um 9 e meio. 9 e meio. Ok, porque é bom. Ok. É bom. O próximo. Este aqui. Parece comida de cama. Eu acho que uns bolinhos de arroz. Eu acho. Eu espero que isso não seja comida de cama. Eu não sei. Tipo, aqui a maioria das coisas não vem. Tipo, nome em inglês. Pelo menos pra, tipo, nós tentarmos decifrar o que que é. Vem, tipo, assim. Nossa, veja aquele camarão. É o saco. É a briga. Tem cheiro de... De arroz brilhante. Nossa, cheira muito bem. Eu super gostei de cheiro. O cheiro é bom? Acho que é bom. Ela tá mordida. É assim. É um gosto. Hum. Cheiro. É muito bom. Não, mas tem sabor de arroz. Tipo, lembrar o arroz. Gostei. Dá pra comer com um molhinho, sabe? Eu acho que esse é um gosto. O segundo melhor. Tirando o que parece Pringles. Então, acho que é o segundo melhor. Nossa, eu gostei muito. Eu dou 10 de 10 pra esse. É bom. Só que eu acho que é 10. Acho que cansa rápido, sabe? Ele é muito temperado. Tem muito... Enfim. Tem muito sabor de arroz brilhante. Pensando nisso agora. Entre esse e aquele que tem sabor de pringles. Acho que eu prefiro aquele que tem sabor de pringles. Agora vamos pras notas desse. Pra esse, qual é a nota que dá? Era dar um 10 de 10 de primeira, mas qual é a sua parte? Um 7 de 10. Eu dou um 8 de 10. Então, vamos pro próximo! Finalmente, a nossa produção nos deu uma coisa doce. Porque eu não aguentava mais comer coisa salgada. Tem aqui 4 bolinhos. Tipo, eu não sei se essas cores significam que são sabores diferentes. Mas eu acredito que sim. Tem este. 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 Rosinha. Este laranja. E tem este roxinho. Vamos começar pelo roxo. Que é este aqui. E eles são recheados, gente. Então... Como eles usaram? Porque aqui vem, né? Aqui tem um recheiozinho. Ah, então por isso que tu compra... Você tava vendo? Tem um recheiozinho. Eu gosto muito de fazer uma delas bolinhas. Tipo, eu queria muito. Eles vendem tipo uma caixa que vem. Só que a caixa é muito mais cara. Tipo, veio vários. Então, se eu gostar, quem sabe? Sim. Não, não. Este é o meu cheiro de chamada de atenção. Tá colocando a boca dos negócios da xixi. Não. Não. É muito fofinho. Meu Deus, é muito bonito. Assim, pela aparência. Eu já ia dar tipo um 10 de 10. É muito bonito. Não achaste bonito? Eu achei muito bonito. Eu também. É mentira. Vai. Eu quero pegar logo a parte do recheio. Hum. Até agora, eu acho que esse foi o melhor, o melhor que nós comemos. Que demais. E o recheio tá aqui. Tipo, vocês podem ver que ele é recheado. Parece matar fome. Isso, parece matar fome. Esse recheio, mas tipo, tudo junto. Parece só o sabor do recheio. Eu acho que devem ser todos quase do mesmo sabor. Não sei. Mas vamos provar outro. Eu quero esse azul. O azul. O boninho é assim. Compre. É bonita. Tô com fome. Quero. Não precisa sair nem do fome. Vai. Mesma coisa? Não sei. Eu acho que não é. Não, não é a mesma coisa. Não. Mas eu acho que o primeiro era melhor. Esse roxinho, eu acho que o roxinho era melhor. Também. Agora estamos a comer esse azulzinho. Mas eu acho que é bom. O bolinho é o mesmo. Só varia o recheio. Mas eu gostei também. Gostei. E a produção? A produção? Meu Deus. Gostou. Meu Deus. É muito doce. O primeiro doce, eu acho que eu vou dar um 9 de 10. Um 9 de 10. Porque eu gostei muito, muito. Mas eu preferi o roxinho. É mais leve, não é muito doce. E tu guardando a quantidade. Eu dou um 4. É muito doce. Eu gosto de coisa doce, mas não é muito excesso. O que? O que? Uma da forma é melhor. O roxinho. O rei de um. Mas é assim, eu estou muito impressionada. Porque eu achei que eu fosse, não fosse gostar muito. Eu vou super amar. Tipo, eu viveria super bem na China. Em questão de snacks, tipo, e eu. Agora vamos provar uma baby. Eu comprei porque eu gostei muito da embalagem. É muito fofa. Eu não sei se isso é um leite. Eu espero um leite. Seja um leite. Porque se não for, eu vou ficar muito decepcionada. Impressionada. Eu espero que não seja um detergente da casa de banho. Espero que também não seja bebida de cão. Sério. Porque aqui eu não tenho ideia. Tipo, pelas escritas. Eu não tenho ideia do que possa ser. Mas pela cor, parece tipo, sei lá. Um leite com um Nesquik. Meu? Não abre? Não, cheira muito bem. Parece amarulha. Eu sei que vocês são menos de idade. Vocês não bebem. Mas eu sou maior de idade. Um pouco. Flavissa! Parece iogurto. Parece iogurto. Mas tipo, iogurto e muito aguado. Mas é bom. Eu gostei. Será que vocês já entenderam a minha relação? Meu Deus. Por isso eu não gostei de nada. Eu também não gostei muito. Desculpa. Parece que tem perfume no negócio. Não tem perfume. Notas para esse pequeno cachorro com sabor de iogurto. 4. 4? Não tem mais comentários. Não é possível. Vou anotar 9 de 10. Agora, o próximo doce. Eu acho que eu vou gostar disso. É assim. Foquem. Foquem. É isso. É um doce que não tem. Não, olha. Joguinho, bota leite em tudo, velho. Ai, por dentro. Ainda vem uma outra embalagem. Eles são muito embalados. Meu Deus, se eu me disser que por dentro ainda tem outra embalagem. Vocês acreditam? Sério? Tem outra embalagem. Assim, esse docinho aqui. Hum. Acho é bom. Acho é muito bom. Próximo doce. Uma coisa aqui, aquele outro. Que é de laranja. Então, não acho que ele vai ser muito diferente. Uma parte de milho. Deixa eu fazer isso. Não tem nada de diferente. É a mesma coisa. Só é de laranja. Só é de laranja. Mas tem essas coreszinhas assim. Pode ser aquele laranja de desparasitante. Ele é um do sabor dos uns desparasitantes. Ele é bom. Como se fosse um até. Eu gostei. Preferi o primeiro. Não, não, não. Devemos nota. Os dois últimos doces. Pro de limão e pro de laranja. Pro de limão. Eu dou um 10 de 10. Super gostei. Não tenho nada a reclamar. O de limão deu 10. Eu falei 8. Parece que eu não gostei tanto quanto o do de limão. Então vou dar também um 8 de 10. Justo. 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 Próximo produto. Passamos esse docinho aqui. Assim. Confesso. Que eu estou assustada. Porque parece. Eu não sei se vocês conhecem aquelas coisas que põem na casa do banho pra fazer cheiro. Tipo na pia. Tipo aquilo que põe na pia pra fazer cheiro. Pra fazer cheirinho na pia. Tipo cheirinho de pia. Parece muito. Tipo não o formato. Mas tipo a cor. Mas ao mesmo tempo parece um jelly belly normal. Não sei. De ouro se fosse jelly belly. Eu vou ficar muito feliz. De ouro se fosse jelly belly. Eu vou ficar muito feliz. E parece ser tipo o de limão pela cor. Não sei. Deixa eu abrir. Não tem cheiro. Tipo eles. Os poquets deles são muito conservadores. Eu não consigo sentir o cheiro de pia. Mildo. Não tem cheiro de comer. É de comer sim. É doce. É doce. Como você sabe. Nem por você. É uma mosca de desi. Tipo é duro. O cheiro é infernal. Tipo não é só me exagerar nem nada. Gente se for pra mulher vamos mulher todas juntas. Mas se tu tava nos doces já é impossível que não seja um doce. Tipo eu tô na fé que seja um doce. Que não seja veneno de arte. Caramba do céu. Dois. Três. Nada desculpa lá. Como eu tava nos doce primeiro. Eu não vou comer naquilo. Não. A produção tá cuspindo. É puro açúcar. Mas isso aqui. Isso é que só dá pra letar. Desculpa lá. Tipo é... Do lixo meu. Será que tem alguém que come isso de verdade não é possível? Tem cheiro de morte. E tem gosto de doença. Ai meu Deus. Eu só dou zero. Zero. Zero de dez. Não fica triste. Ainda tem mais coisas pra você ficar mais triste. Que demais. Ok uma bebida agora. De escola. E um sumo. Com maçã. E leite. Que leite pra gente. É a bebida deles. Ah sim. Favorita. Minha mãe já tá cheirando. Eu tô sempre a gente cheirando. Eu sou muito parecida. Eu acho. Aham. Eu sou muito mais. Aham. 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 Com sabor de Danone. Esse aqui não foge muito daquele. Só que esse aqui é sabor maçã. E por incrível que parece que eu gostei mais deste. Eu gostei mais daquele. Esse é meio azedinho. Eu gosto com esses azedos. Só como tu, né? É por isso. Pra combinar com a personalidade. É verdade. Eu vou dar um 7 de 10. Porque é meio azedo. Olha a nota que dá. 8 de 10. Esse ingrediente, meu Deus. Você é com uma indigestão. De areia. Intoxicação alimentar, tudo aqui. Temos algumas coisinhas mais. É esse doce. Tá focando. Tá focando. É um doce de água de coco ou coco. Vou abrir. Vamos abrir. Não, eu tô cansada de coisa horrível. Pô, vou ver coisa fofa. É muito grande. Nossa, tem cheiro de maturitor. Quem jogou meu maturitor? Ih, tem que jogou meu maturitor. Quem jogou meu maturitor? Comenta aí. Vou chupar mesmo. Sabor, cheiro, maturitor. Que gostoso. É muito bom. Mas eu tava comendo doce hoje. É muito doce. Muito doce. Na China, fazer maturitor vocês. Notas. Pra esse doce, eu dou um 10 de 10. Sim. Estamos a chegar na reta final do vídeo. Acho que falta um... Falta uma bebida, um doce, um salgado. Vai produção. Parece um... Essas massinhas, sabe? Secas, aquelas que tu tens que pôr na água. Que vê um temperinho, aquelas massinhas. Eu esqueci o nome agora. Parece isso. Eu vou ver como é que ele é, mais ou menos. Pelo que me disseram, não é pra se cozer, é pra comer assim mesmo. Então, bora. É um sal... É um saguai. Eu vou tentar doer. O complemento, ó. É, né? Sempre comendo de nós, vai. Hum, bom. Esse aqui é bom. Me imagina. O que eu gostei. Vai sentir melhor o sabor. É um 5. Por dentro. Esse aqui eu dou um 10 de 10. Não sei quanto é que eu vou dar. 8. Esse é o penúltimo, né? É não o tipo. É um wafer de queijo. Eu nunca comi um wafer de queijo em toda a minha vida. Então, por isso, eu achei interessante. Por dentro. É como se fosse um armazenante de queijo. Mas amanhã do meu leito. 3, 2, 1, vai. Tá bom. Hum, gostei. O gosto de queijo é muito forte. E esse aqui até nem foi tão caro assim. Produção, gostou? Produção, gostou. Que milagre. Ok. Para a bolacha de queijo e pra wafer de queijo, eu vou dar um 7 de 10. Porque eu gostei. Eu acho que se eu comesse muito também, ia ficar muito enjoada. O gosto de queijo é muito forte. Muito forte. É uma mistura de doce e salgado. Que não é má. Mas eu me cansaria muito rápido. Eu vou dar um 7 de 10. Bom, eu gostei. É bom. Bom, agora vamos. Para o último item. Que é uma bebida. Tipo, quem sabe que eu sou apaixonada por café gelado. Então eu não poderia deixar de comprar o que? Café gelado. Mas é assim. E vocês estão a ver tudo. É o contrário. Mas é Nescafé. Já vi isso. Só que não. É uma marca chinesa. Ou japonesa. Eu sei lá. Para terminar o vídeo. Bora provar. Estou ansiosa. Como sempre eu tenho que cheirar. Cheiro não. Não é café. É café gelado. Não. Não. Tem um gosto muito forte quando tu tomas. Mas depois o gosto vai amenizando, sabe? E parece que não tem açúcar. O café é muito amargo. Mas acho que tem. Mas não é muito. Deve ter muito pouco açúcar. Ou tem zero açúcar. Como uma boa mante de café. Eu gostei. Eu acho que também gostei. Não é mal. Só colocaria um pouquinho mais de açúcar. Então pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Então se vocês quiserem mais vídeos deste género. De comida. De provar coisas. É só deixarem aqui embaixo nos comentários. Que eu vou tentar fazer. Não se esqueçam de curtir este vídeo. Comentar ideias para próximos vídeos. Siga aí nas nossas redes sociais. Eu já disse isso um trilhão de vezes. Então por favor. Me sigam nas redes sociais. Posso fazer meu marketing? Se vocês assistiram o vídeo até aqui. Comentem. Segue café gelado. Que eu vou deixar um coraçãozinho nos nossos comentários. Beijo e um abraço. Vai um beijinho na testa. Outro. Até o próximo vídeo. Seu feio. E aí